MÚSICA 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 Vai Morial! Aproveita o processo do Morial! O Girolando, fim da mansinha das vaca The Rinteira Hoje deu uma perdida, deu uma escorregada e deu uma atrapalhada Mas entra girando, mesmo assim com velocidade e intensidade E o Morial aproveita o motor que tem Aproveita na grande final da etapa do circuito EVM Tem nota! Lá no bloco tem 30 segundos pra soltar o Boivendor Macedo É touro, Leiceca, boi a data no Mauro Preto, agora vamos sem ele Valeu a disputa final, ele tá pronto, posicionando, buscando o melhor Abriu a porteira, começou a disputa final do Leiceca Já chamou pra cabeça, já foi tudo embora Uma saída forte, esses são os touros da etapa do IVM A terceira etapa do campeonato aqui em Popolina Tá de parabéns todos os tropeiros, investe em touro de pulo 2.69, sem nota Tudo complicado, a saída forte, bastante ligeiro nos seus pulos Bruno Tiragosto Preste atenção no desempenho desse animal, vem ele, Rodrigo Moreira Briga e presença da Popolina, vai o Paulista Tá no jeito, tá no cor, que já abriu a porteira pra ele É o Tira, é Tiragosto Um toro forte, um toro complicado, ergue a frente, é fredeiro pesado de corda E já coloca o boiadeiro na lateral 1.87, o plantel da Monte Alto de União de Minas Hoje ele não é avaliado Para ele Juiz de Brete, o leitou a Juiz de Arena Cássio Perim, tá no jeito, buscando o melhor posicionamento do Jabril Começou a disputa pra ele, vai Luiz Henrique Guindar Silva no blackout do Mauro Preto Quem gostou, bate palma e grita aí, galera Não negue forças com o touro em momento algum Um cowboy concentrado, um cowboy dedicado É um cowboy que vence os oito segundos numa grande disputa final É na temporada 2017 O campeonato que mais cresce em Minas Gerais Tem nota A língua disputa final é reverente A companhia do Rafa e Alvilela No portão do lado direito, valendo, valendo a final da terceira etapa Do circuito de Roda e o IVM O melhor circuito do Triângulo Mineiro Agora você, já abriu a porteira Começando a disputa pra ele, no reverente Pressiona o campeonato O campeonato, o campeonato, o campeonato, o campeonato O campeonato, o campeonato, o campeonato Antônio Amor Uma pena, uma judiação 7,86 E o reverente vence Toro que tava em busca da fivela de melhor touro dessa etapa Uma saída forte Um touro que hoje faltou desejar no quesito Giro, no quesito Roda Infelizmente, Jackson Jones sem nota Anderson É de Lumeira do Leste A Toro Gaveiro na disputa final A Leste dos teclados A porteira pra ele Vai pra cima do boi Na mão dele Aproveita o boi Aproveita o copaço Botou na conta Por o guerreiro do Rafael Vilela Leonardo Sorestino O touro difícil e inteligente Veio girando na mão, na boca do brete Mas corta a roda Pega o cowboy no contrapé É cinco pontos setenta e nove Leva o mineiro de Limeira do Oeste ao chão Infelizmente, não tem nota A punhada do Gabriel de São Sebastião do Portal Conhece ali, Leão Mas tá ali um touro difícil Que o Gabriel comprou lá no Mato Grosso Trouxe pro seu plantel É um tropeiro que gosta de touro O campeão das etapas Touro Ilustre É no plantel da Rancho do Vale 4.40 Hoje não deu A companhia do Escatolim Tá no jeito, Rogério Ajeita o boi pra ele Ajeita o boi pra ele Valendo a grande disputa final Aqui da terceira etapa do IVM É o Banguelo lá de Limeira do Oeste No empetecado A companhia do Escatolim Já abriu a porteira pra ele Já começa a disputa É o empetecado, Rogério É só pula daí, Banguelo O bicilíder no campeonato Aproveita o touro que tem Na grande disputa final Ele quer a liderança Ele quer o título de campeão Sai com duas etapas No campeonato consecutivas Sendo ganha muito bom Pra quem quer disputar o título Em busca de uma moto Zero quilômetro na etapa final Chegou a nota do Banguelo 85.50 É Cristian Oliveira Silva Uma deitura, mano Ocavango A companhia do Escatolim O Cristian vem atravessando Uma ótima fase O Ocavango também Preparando lá Já abriu a porteira Começou a disputa pra ele Vai Cristian Pra cima do Ocavango A companhia do Escatolim Olha o show É a disputa final do IVM O touro difícil O touro complicado 6.84 É muita pressão É muita dedicação Com o bom tropeiro Com o zelo De seus animais A preparação Pra trazer Uma disputa final Valeu a todos Que estiveram presente Na grande final do IVM Infelizmente Hoje não deu Cristian